Ramirito e Village King. Vai chegando Ramirito, coloca-se, faltando apenas Village King. Chegou, entrou e ficou. Está tudo pronto para a largada do sétimo par. Atenção, a Valores largada para o sétimo par, o grande prêmio Associação Brasileira dos Creadores de Cavalo vai tomando a ponta, Garden Classic, enquanto aparece Voarnet por fora, também buscando a primeira colocação. Três concorrentes agora numa mesma linha, vantagem para Voarnet, enquanto que lá por fora em Plausma firma-se agora em segundo, Garden Classic, a cabeça, pescoço e o terceiro. Os três competidores vão agora terminando a reta da lagoa, entram pela grande curva, Voarnet ponteia, enquanto a melhor agora, Ars Derbe para segundo. Reganer Classic se atrasou para terceiro em Plausma, corre em quarto, Ramirito é o quinto, Village King em sexto, ortogonal em sétimo, Guru Lider em oitavo, Gamorre em nono, passam os nove da primeira para a segunda metade da grande curva, Voarnet por dentro tem meio corpo para a Sderbe ainda em segundo. Garden Classic próximo em terceiro, Ramirito é o quarto em Plausma, corre em quinto, os cinco com Village King em sexto. Eles agora contornam a curva de chegada, entram pela reta final, Voarnet frente a extremo na Gerais, manda no palio, coladinho a cerca interna, um corpo inteiro para Ramirito, aparecendo por fora e mais em Plausma por fora. Agora com boa ação vai tentando a terceira e a segunda pela metade da reta. Na ponta ainda Voarnet, Tribunas especiais em Plausma, avança por fora, vai se chegando mais próximo em segundo, enquanto ortogonal briga agora com Village King pela terceira colocação, na ponta Voarnet ele apanha e resiste a ataque de implausa com Village King com grande ação por fora. Village King agora vai dominando a situação, Voarnet na dupla, trouxer a faixa final. Primeiro Village King, segundo Voarnet, terceiro em Plausma, depois ortogonal, Ramirito, Gamorre, Gurulida, Garden Classic e por último Alice Derby. O resultado desse sétimo palio que acaba de ser descotado em 1.600 metros.